Vamos lá pessoal, mais uma dica para vocês aí. No caso dessa placa aqui da CCE, essa placa é usada só na CCE mesmo, mas o que acontece? Essa placa aqui ela é universal, ela excita tanto a tela de 42 polegadas quanto a tela de 32, que é essa placa que tem os dois conectores, quando a placa tem dois conectores, o conector de flat, e esse conector aqui de pininhos, ela serve nos dois tamanhos de tela, no caso quando ela só tem os pininhos, aí ela só serve em 42 polegadas, mas no caso essa que tem os pininhos e o flat, serve tanto na 42 quanto na 32. O que que vai mudar? O software, entendeu? A única coisa que muda é o software da televisão, então essa aqui é uma boa placa porque às vezes você tem ela na oficina, então às vezes dá para você testar tanto as telas de 32 quanto 42, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui qual a resolução que está aqui no caso. Vamos ver aqui, olha lá, 1366 x 768, essa aí é para 32 polegadas. Então, agora eu vou carregar o firmware, porque aqui em cada pendrive eu tenho um tamanho, né? Nesse pendrive aqui eu tenho 32, pendrive azul 32 e o pendrive preto 42 polegadas. Então agora, vamos botar o firmware da 42. Vocês vão ver que vai permanecer o mesmo cabo, tudo igual. Mas ela vai mudar lá, no caso ela vai mudar aqui, olha, a resolução da tela. Isso aqui é bom também para você quando pegar a televisão com tela lavada, né? Você conseguir fazer a atualização do software, porque é o seguinte, você vai apertar menu, cinco vezes para baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, vai apertar ok, vai esperar um tempinho e aperta a seta pulada aqui, ó. Seta pulada que é o sim lá. Começou a atualização. Então, digamos que você pega uma TV dessa, se você é com tela lavada, você pode fazer esse procedimento. Aperta menu, depois cinco vezes seta para baixo, ok, aí espera uns três ou quatro segundos e aperta seta pulada no controle remoto. Essa aqui, ó. Seta pulada aqui, ó. Vamos lá, ó. Já atualizou o software, vamos ligar. Ligou, tá vendo? Numa TV, se isso aqui fosse um display de 32 polegadas, ela ficaria sem imagem, né? Não teria imagem na tela. Aí o pessoal fica doidinha, né? Porque alguém entra com o software errado, o cara fica doido. Aí aqui, como eu tenho a opção de mudar, aí eu vou mudar aqui, ó. Ó. Ah, deixa eu dar o reset, que ele ainda tá na... Eu dou o reset ali, aí ele vai se reconfigurar. Olha lá. Tá vendo aqui que já mudou, ó. Tá 1920x1080, entendeu? Quer dizer, essa já é a resolução da tela maior. Olha lá. 1920x1080. É a 42 polegadas. Então, é aquilo. Agora, ó, vou voltar... Vou entrar com o software da 32, que tá no pendrive azul. Vamos lá. Procedimento. Eu não precisava nem ver a imagem, ó. É menu, setinha pra baixo cinco vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Espera um tempinho e setinha pro lado. Pronto. Quando eu não vejo a imagem, não tô vendo a imagem, eu faço isso. Faço esse procedimento aí, que eu consigo atualizar o software da televisão. Você pode também trocar a memória, né? É gravar a memória e trocar. Só que aí dá mais trabalho, ó. Já atualizou. Agora vamos ver. Ligada. Então, isso é bom pra aproveitar essa placa universal. Se você tiver... É bom até guardar a placa, porque essa placa serve pra tirar teste... Fazer vários testes, tá vendo, ó. Já veio porque ela mudou a resolução. Aí eu vou dar o reset. Ele vai já se adaptar à resolução dela, ó. Tá vendo, ó. 1.366 por 7.68, que é da 32 polegadas. E é assim. Pegou a TV sem imagem... Entendeu? É só fazer esse procedimento. Não precisa nem ver a tela. Agora eu vou jogar de 42 de novo, ó. Vou atualizar pra de 42. Ó, menu. 1, 2, 3, 4, 5. Aperto OK. Depois setinha pro lado, ó. Desligou. Vamos ligar. A pilha tá meio fraca. Esse controle. Ó. Tá vendo? Veio sem imagem, né. Que aí agora eu tenho que dar o reset ali. Mas aí eu vou fazer o procedimento. Digamos que eu pegue a TV assim, ó. Tá sem imagem ou imagem embaralhada. Eu entro com o pendrive de atualização. Vou lá. Aperto menu. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Espera um tempinho. Seta pro lado. Pronto. Já vai atualizar. Sem ver a tela, eu já botei pra atualizar. Ela vai desligar. Depois que ela desligar. Aí é só religar que já vai vindo na boa. Ó. Desligou. Agora vamos desligar. Vou desligar. Vou desligar de novo. Que essa. A pilha desse controle tá meio fraca. E aí. Já veio com a imagem. Tá vendo? Então, é bom você saber dessas dicas aí. Pra poder salvar as placas de CCR. Porque muitas dessas são condenadas. Às vezes é só uma atualização. Ou, às vezes, algum técnico maldoso, né. Colocou o firmware errado na placa. Ou, às vezes, até por acidente mesmo. Às vezes, o cliente vai... Entra numa de atualizar a televisão e tal. Entendeu? Então tá aí. Essas placas com dois conectores são universais. Pode usar tanto na 32 quanto na 42 polegadas. É só mudar o firmware. D42, D32, 3201, 4201. Todas essas você pode usar. Então, por enquanto, é isso aí. Inscrevam no canal. Se gostaram da dica, curtam o vídeo aí, né. Dá uma moralzinha pra gente. E, por enquanto, é só. Espalha pros amigos. Pra contar essa dica aí. Que ela é muito boa e muito importante. Dá pra salvar muitas TVs CCE com essa dica. E isso aqui... Dá até pra você colocar essa placa na 46 polegadas. Que a 46 é mais rara. Mas você pode colocar essa placa na 46. Só que a única coisa que vai acontecer... É que aquelas entradas da tampa traseira da 46... Que ficam nos jumpers aqui, ó. Ele tem um conectorzinho aqui que vai pra parte traseira. Ali não vai funcionar nada, né. Essa aí não tem um conector. Então, aquele HDMI e aquelas USB que tem lá da tampa traseira não vão funcionar. Só mesmo as entradas que tem aqui, ó. Então é só, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.